Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal Zumbi do Ubuntu, e hoje aí vamos fazer uma demonstração de uma imagem para a Raspberry Pi 3. A imagem que estou mostrando aqui para vocês é a Recalbox V532, a versão 18.1224 da Brevity Games. Essa imagem conta com 17.164 jogos, ela também serve tanto para o modelo de Raspberry Pi 3, quanto o modelo B+. Para você utilizar ela aí, você vai ter que ter um cartão no mínimo de 32GB, o link para fazer o download vou deixar aqui na descrição. E por hoje é isso aí, e a gente se vê e até a próxima! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri